Sempre quando eu falo de algum conto, romance, e em geral o machado é o meu preferido, depois eu acabo sempre fornecendo algumas dicas interpretativas de caráter filosófico. E na última vez eu não pude fazer isso porque o vídeo já ia ficar longo, por conta de que o objetivo do vídeo inicialmente era lembrar a todos que o Felipe Neto, que cancelou o machado, obviamente é uma besta. Bem, então, sobrou para agora a interpretação. O conto vocês acham que conhecem, ele é o famoso, A Mulher de Preto. O tema é um tema clássico do machado, que é justamente o tema da traição, o tema da viúva que trai, viúva, viúva nova, traição, são temas queridos do machado. Mas, esta via de interpretação é a via, digamos assim, do âmbito da própria literatura, o crítico literário, ou o professor. Eu quero introduzir aqui um viés, obviamente filosófico, que pode passar desapercebido, mas que também é clássico no machado, que é a caracterização, às vezes até jocosa, como no alienista, do positivista, daquela pessoa formada nas áreas das ciências positivas. E o Estevão, ele era formado em medicina, mas, e aí é significativo, né, ele também tinha muito apreço pela matemática. De modo que, há uma espécie de busca de exatidão na vida dele. Esse tema é muito corriqueiro no machado, mas, ele é um tema filosófico que, que pode ser que o machado tenha conhecido. Por quê? Porque, se o machado era um bom leitor do Schopenhauer, e se o machado era um bom leitor de filosofia, ele era, ele deve ter herdado, e o romantismo é muito isso, uma certa crítica ao iluminismo, principalmente em relação a este, a este apreço pela razão que o iluminismo tinha, e que muitas vezes encalacra os personagens. Vamos supor que Estevão não fosse médico, e não fosse matemático. Certamente, se o personagem de machado não tivesse essa característica, ele não teria a característica de levar a sério, portanto, dentro de um quadro de exatidão, de rigor, a missão de contar para o amigo aquilo que a... A mulher amada pediu para que contasse, a mulher de preto, a viúva, a viúva Madalena. Mas ele não trai o pedido dela, e ele sufoca a sua própria paixão em função do amigo, porque para ele, as questões da racionalidade e da harmonia racional do mundo, estão em primeiro plano. De modo que a infelicidade dele é causada exatamente por este apreço que ele tinha à matemática e à medicina. Um homem de rigor, um homem de rigor, e que cai sob a paixão que ele esperava jamais cair, e no entanto, sufoca essa paixão e viaja para nunca mais encontrar a mulher, de modo a não destruir, ou não perturbar, ou não se perturbar diante daquela paixão. Se você pega o alienista, aí a crítica ao positivista já não é crítica, é quase um escracho. Mas na mulher de preto, a crítica permanece sendo uma crítica. Não há um escracho. A figura de Estevão não é uma figura deprimente, louca, boba. Ela é, de fato, alguém que preza a racionalidade. Aprendida com as ciências. Só para fazer um paralelo, essa história de você ser matemático, e por ser matemático, ou mesmo médico, mas medicina e matemática andam juntas nesse quadro, nesse período, na literatura filosófica, isso já causou de sabor a outro filósofo, a outro escritor, que foi o Rousseau. Nas Confissões, vocês sabem que o Rousseau tem duas autobiografias. Nas Confissões, há aquele fantástico episódio em que o Rousseau está diante de uma moça belíssima, que é uma cortesã, e quando ele tira a roupa dela, ele vê aqueles seios fantásticos, mas ele nota que um dos seios tem o bico para dentro. Isso não é incomum. Há muita gente que tem um dos bicos do seio para dentro. E ao invés dele se locupletar com a beleza dos seios, ele para e fica invocado com aquele bico. Ele fica invocado com o bico. Como se o bico fosse mais importante que a mulher, e mais importante que os seios, e mais importante com a tesão que ele estava sentindo pela mulher. Ele tenta disfarçar, mas aí não dá mais tempo. No entanto, ela o trata muito bem, ela percebe o desarranjo dele, e o conselho que ela dá para ele, é que ele vai estudar matemática. Que com mulher e amor, ele não vai ter sucesso. Ou seja, vá para o campo da exatidão, da simetria, do apolíneo. Agora, o dionisíaco não é o teu caso. E esse fantástico trecho das confissões, mostram aí um Rousseau, que com todo o seu proto-romantismo, era antes de tudo um iluminista. Alguém confiante na racionalidade do mundo e até que autocrítico em relação a sua própria racionalidade, a seu próprio gosto pela simetria. Um tema, às vezes, que não aparece muito no Rousseau canônico, digamos assim. Está ali. Um século depois, este tema percorre as obras do Machado, e no caso da Mulher de Preto, salta à vista nesta ideia do Estevão de sucumbir aos ditames da razão e não quebrar a promessa que fez com a Mulher de Preto. Enquanto que, da parte dela, ela já havia quebrado. Por quê? Porque ela sabia seduzir as pessoas. Ela tanto sabia seduzir as pessoas, que ela trouxe o Estevão para dentro de casa para seduzi-lo, de modo que ele não pudesse não lhe fazer um favor. E era um favor espinhosíssimo. E ele fez o favor. Então, além de conhecer a capacidade de sedução que ela tinha, ela também tinha uma capacidade de, com um olhar, entender a psicologia alheia. Sendo uma mulher assim, é muito provável que ela poderia ter realmente seduzido alguém, mesmo que ela não tenha levado as últimas consequências. E, portanto, o perdão que lhe foi dado por Menezes foi um perdão de engano. E, deste modo, tanto Menezes quanto Estevão, um, o político, e outro, o médico e matemático, foram tapeados e seguiram seus destinos na mão da Mulher de Preto, segundo o que ela quis e não segundo aquilo que eles pensaram pensavam que queriam. A dica é essa. Está aí. Vocês podem fazer outras leituras, mas essa é uma possível, uma narrativa possível para você ir ampliando este fantástico, este fantástico conto. Voltando ao assunto anterior, que é o assunto pelo qual eu escolhi esse conto para contar para vocês, no vídeo passado, voltando ao assunto anterior, vou deixar mais uma farpa, que é o fato de que... Às vezes eu fico pensando, como o Brasil está realmente em uma situação difícil, porque a grandeza do machado é de tal ordem que deveria haver uma regra em todas as cidades. Todas as cidades deveria haver uma regra em forma de outdoors. Um outdoor assim. Senhor Felipe Neto, Senhor Carnal e Senhor Pondê, não se aproximem dos clássicos. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Amém.